Jogou a toalha Liminha é chatão, o chapéu é você Quer que eu bana ele? Não sei o que não, né? Teu cu, cara Isso aqui, ó O Liminha é uma fachura, gente Ele é uma fachura de menino Isso aqui, ó, tá comigo dia e noite Isso aqui acorda comigo, isso aqui dá o comigo É feio? É feio Mas é meu parceiro, é meu parceiro É esquisito? É esquisito Tá inchado? Tá inchado Mas tá fechado comigo, porra Então você não fala do Liminha, não Porra, deixa eu falar de tu que não Que na minha live não, e outras lives pode falar Na minha não Se falar do Liminha vai tomar ban Trebuir, saco aspecto Liminha, Liminha é o cara